Rumba, rumba, vem comigo Rumba, rumba, sinto o ritmo Rumba, deixa o dia me encher Rumba, rumba, está na morra Rumba, rumba, nem te torna Em teus braços quero me apelar Quando te encontrei eu me apaixonei Teu, teu sorriso Eu a sensual de homem fatal Ai, mexeu comigo Agora eu não sei mais o que fazer Para te ter de novo Vem dançar comigo esta rumba Que te vai deixar louco Quando eu te vi logo percebi Que eras perfeito Corpo escultural, órgãos gordo No mar me deixou sem jeito Agora eu não sei mais o que fazer Para estar ao teu lado Vem dançar comigo Vais ficar louco e apaixonado Rumba, rumba, vem comigo Rumba, rumba, sinto o ritmo Rumba, deixa o dia amanhecer Rumba, rumba, está na morra Rumba, rumba, a lente toda Em teus braços quero me perder Vem rumba comigo Vem rumba comigo Vem rumba comigo Vem rumba comigo Quando te encontrei logo me encantei Vio no teu olhar Teu ar de galã, cabelo a melã Faz-me delirar Agora eu não sei mais o que fazer Para te ter de novo Vem dançar comigo esta bomba que te vai deixar louco Quando eu te vi logo percebi que eras perfeito Cor de escultura, órgãos, cor do mar me deixou sem jeito Agora eu não sei mais o que fazer para estar a teu lado Vem dançar comigo, vais ficar louco e apaixonado Rumba, rumba, vem comigo Rumba, rumba, sinto rico Rumba, deixa o dia amanhecer Rumba, rumba, está na morra Rumba, rumba, a noite toda Em teus braços quero me perder Vem rumba comigo Vem rumba comigo Vem rumba, rumba, vem comigo Vem rumba, rumba, sinto rico Vem rumba, deixa o dia amanhecer Vem rumba, rumba, está na morra Vem rumba, rumba, a noite toda Vem rumba, 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 vem comigo Vem rumba, rumba, vem comigo Vem rumba, rumba, sinto rico Vem rumba, deixa o dia amanhecer Vem rumba, rumba, está na morra Vem rumba, rumba, a noite toda Entre os braços quero me perder Vem rumba, rumba, vem rumba, rumba, vem comigo Vem rumba, 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 Obrigado.